De volta, a gente tem avisado quase que diariamente que faltam poucas semanas para o desligamento do sinal analógico em Rio Preto, Prudente e mais algumas cidades aqui da região. Mas se você ainda tem dúvida de como fazer a instalação aí do conversor, repórter Rubens Nakato ao vivo nos ajuda nessa missão, né Nakato? Pois é, Casa Grande, eu estou aqui numa loja especializada em venda de antenas, conversores digitais. Mas vem cá, eu vou explicar um pouquinho aqui, eu vou tentar pelo menos, tá? A gente sabe que não é tão complicado assim, mas olha só, esse aqui é o conversor digital, um aparelhinho bem simplesinho, pequenininho. Ele vem aqui com controle remoto, também afiação para ligar na televisão e essa daqui é uma das antenas que podem ser utilizadas aí para receber o sinal digital. Instalação é bem simples, quem não tem muita prática, quem não tem intimidade com isso aqui pode chamar um antenista, um técnico especializado no assunto, com certeza vai ajudar aí para garantir que ninguém fique sem sinal de televisão, viu? Agora, eu estou aqui com a Ana Paula que vai falar, a gente está num feirão aqui que está sendo realizado para ampliar esse acesso à população para o sinal digital. O que o pessoal está encontrando nesse feirão? Como é que está funcionando o trabalho aqui? Boa tarde. Lembrando, o sinal vai desligar dia 28 de março e o objetivo desse feirão é que as pessoas realmente adquiram equipamentos com menor custo para poder preparar a sua televisão para receber o sinal digital antes do dia 28 de março. Nesse feirão aqui o pessoal está encontrando esses equipamentos aqui com um precinho melhor? Melhor preço, já visto na região, tudo para facilitar o acesso à população. Então é só correr aqui na rua Barão do Rio Branco hoje e amanhã até as 5 da tarde, das 8 às 5 e também nós temos o feirão Indracena na Avenida dos Expedicionários, hoje até as 5 da tarde e amanhã das 7 e meia ao meio dia. Está certo Ana Paula, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, quem quiser aqui em Presidente Prudente, Indracena, aproveitar aí esse feirão para pagar um pouquinho mais barato no conversor digital. Está aí até porque, relembrando como a Ana Paula disse, dia 28 de março está previsto aí o desligamento do sinal analógico em Presidente Prudente, Rio Preto também e outras cidades aqui da região, Casa Grande. Depois não vai falar que a gente não avisou, né Ana Cato, não é por falta de aviso que o pessoal vai ficar sem TV em casa. E quem tem também algum atendimento social, algum programa social, pode ligar no 147, pegar informações aí para conseguir ter acesso ao conversor gratuitamente. Valeu Ana Cato pelas orientações e vamos ajudar o pessoal a conseguir continuar assistindo o nosso SBT Interior. Uma boa tarde para você.